Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta com o game melhor Arthur Arcanablog para a gente zerar com mais um personagem E sem enrolação, vamos lá já ver qual vai ser esse personagem Lembrando que se não é inscrito no canal, se inscreve aí, beleza? Não custa nada, ajuda aí, pô Tem gente que até comenta, eu vi uns dias desse que tem uma menina que estava comentando e ela não era inscrita no canal Porra, dá a moralzinha aí, né, velho? Dá a moralzinha aí, vamos lá Agora é a vez do Blade Protector Arthur Vou jogar com esse malandrão aqui Essa cor é da hora, hein Porque eu gosto de lilás, mano Escolha aquela cor lá E aí 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 Vamos lá Primeira batalha aqui Cara, essa mulherzinha tem uma cor muito louca, esse verde é bonito pra caramba, né, velho Esses combos iniciais aqui Esses combos iniciais aqui que a gente faz é automático, você tá apertando o botão, isso aí ele faz Esse jogo aliás Esse jogo, ele é bem de boa jogar ele Tem outros que tem os golpes normal, né, que a gente faz Não lembro se eu cheguei a comentar isso nas primeiras gameplays Magia essas coisas tem que fazer mesmo 5 ... ... ... ... ... ... ... Conseguiu fazer o especialzão dele né Pegou hein Tô louco né velho, fazendo animação Tô louco né velho 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 Bora, era de enfrentar a Biscate Tô louco né Tomei de me arra Puta que pariu Aí lascou Aí lascou Tem que ver um pulo bom dele aqui Olha que pulo Ele tá em prosap Rory Tem um Rory aqui Ah sim Energia Rory Rory Não sei porque eu não consegui configurar o analógico aqui nesse jogo Tô jogando no digital É bem ruim jogar nesse digital aqui do controle do play Mas eu ainda prefiro o desduplê do que o do Xbox One O do Xbox One é terrível O digital do Xbox One Para jogar jogo de luta é medonho O título novo agora Do Series X lá Vai ser melhorzinho porque tem uns diagonal Sempre achei melhor para jogar jogo de luta Controle que tem uns diagonal Não só os pra cima e baixo E esquerda e direita Boa é hoje Eu gostava bastante do controle 360 Muita gente fala mal do controle 360 Para jogo de luta Mas eu gosto Pra caramba do controle 360 Bora Agora Por favor A CIDADE NO BRASIL Tô louco né véi Opa Ah não pegou Ah não era pra tela especial não Ih essas trocação ai Pegou Mas não vai finalizar porque Tava bem pouquinho sangue Choryuken Choryuken Tem fraco também Choryuken É muito louco o rodo dele mano Tô louco o rodo dele mano Tô louco o rodo dele mano Tava bem Tava bem Tava bem Tava bem Tava bem NEMOI Não sei se eu vou escolher, eu vou ficar com esse set de carta mesmo, hein Oryoken, Joryoken O look Ixi, não vai fazer Ae Já matou, não vai terminar O louco Opa Mata logo, vai Sai pra lá Tá com o seguidame ai Ae 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 Bora lutar contra o Tiffy Arthur Ae 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 Opa Ae 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 Nem tem magia, não vem com graça não Csshhh Caralho Uau 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 Bora, que terminar o flame. Tá muito louco o estilo dessa manhãzinha aí, mano. Opa, opa, opa. Opa, olha. Ae! Rápida ela, hein? Rápida ela, não tem mais jeito, hein? Pegou! Ah, como que ela defendeu? Puta que pariu, hein? Caralho! Quase que ela me mata! Ela me mata! Calma! 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 Bora Twin Blades Batalha de espada Batalha de espada Batalha de espada Batalha de espada Aê Cara, gostei desse boneco aqui, não é ruim não Pegou, não pegou Batalha de espada Batalha de espada Batalha de espada O que é isso? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não vou ter dó não, mano. Eita porra. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.